Seja assim ou seja assado, cada um é o que é. Todo modo! Seja assim ou seja assado, cada um é o que é. Quem não tem cão, casa com gato, quem tem pé fino, usa sapato. Eu nasci assim, não foi porque eu quis, de qualquer jeito eu vou ser feliz. Palma, 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 pé, 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 caranguejo não é peixe, cada um é o que é. Palma, 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 pé, 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 caranguejo não é peixe, cada um é o que é. Mesmo ser mais diferente de todo o reino animal, num lugar inesperado vai achar alguém igual. Mesmo ser mais diferente de todo o reino animal, num lugar inesperado vai achar alguém igual. Seja assim ou seja assado, cada um é o que é. Seja assim ou seja assado, cada um é o que é. Quem não tem cão, cansa com gato, quem tem pé fino, usa sapato. Nasci assim, não foi porque eu quis, de qualquer jeito eu vou ser feliz. Palma, 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 pé, 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 caranguejo não é peixe, cada um é o que é. Aquilo que tem cada um dá, aquilo que pode dar. Deus te agrada de quem dá com gratidão. Tudo o que tem o ouro, prata, bronze, quero doar. Ferro e madeira também posso para a obra ofertar. Quem está disposto a também trazer oferta ao Senhor. Consalhe sua vida, não espere, venha logo entregar. Deus te agrada de quem dá com gratidão. Não por obrigação, nem por pressão. Mas de coração. Tudo o que nós temos com alegria também vamos doar. Pedras preciosas, ouro, prata, bronze, tudo ofertar. Vamos construir um grande templo dedicado ao Senhor. Deus te agrada de quem dá com gratidão. Deus te agrada de quem dá com gratidão. Deus te agrada de quem dá com gratidão. Não por obrigação, nem por pressão. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que pode dar. que tem. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Carga a mão da Aquilo que tem De coração Em gratidão a Ti, Senhor De que vale sem tomar É bem melhor se destacar Todos vão ver se a sua cara É igual o cumbum de um hipopótamo Bom, quem não tá fazendo eu me sentir melhor A girafa aparece junto às zebras O alço aparece junto aos pássaros Não importa ter um cabeção Me esconder? Não quero não Dos predatores, por exemplo Se levante e mostre O reino todo vai querer ver Livre e forte Pra ser do jeito que você quer ser Ser estranho é bem legal Ninguém tem que ser igual Com essa cabeça, você é o único Igual uma pedra que cria o vivo Ah, parece? Levante e mostre O reino todo vai querer ver Livre e forte Pra ser do jeito que você quer ser Pra ser do jeito que você quer ser Não se esqueça meu tio Pumba Quando ele passa não tem disfarce O barulho é badabumba Vou respeitar, são muitos gases Se levante e mostre Ah, parece? O reino todo vai querer ver Livre e forte Pra ser do jeito que você quer ser Se levante e mostre O reino todo vai querer ver Livre e forte Pra ser do jeito que você quer ser Se levante e mostre Pra ser do jeito que você quer ser Se levante e mostre O reino todo vai querer ver Aguadei Não posso esperar Vamos lá Vamos viajar Estou tão feliz Eu vou me arrumar Nós podemos sair Vamos nos divertir E eu vou, vou, vou Vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal Vamos brincar E aproveitar Vamos nadar Ou então pedalar Vamos girar E talvez escalar E se der preguiça Ficamos à toa Vamos descansar E ficar numa boa E eu vou, vou, vou Vou aproveitar Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar Nas férias vamos passear Vai ser tão legal É tão legal Vamos brincar Vamos brincar E aproveitar Uh트 Uh, vamos passear Vamos, vamos Uh, vamos viajar E brincar Yeah, yeah, yeah Nas férias vamos viajar Nas férias vamos comemorar E aproveita as férias, vamos viajar, nas férias vamos comemorar, nas férias vamos passear, vai ser tão legal, vamos brincar e aproveitar.